bom dia pessoal é o eduardo novamente com mais um vídeo pra vocês só hoje antes de tudo a gente começar é eu vou tá falando pra vocês é que segunda feira é a véspera de ano né e segunda feira já é 2019 né então eu quero cumprimentar todos vocês do canal você que passa no canal você tá chegando agora um feliz ano novo a todos que não falte nada pra ninguém nem na festa nem durante o ano saúde paz alegria que todos os seus pedidos seja realizado pra você atingir todos os seus objetivos certo gente então pessoal hoje a gente vai estar falando eu vou ensinar vocês é como fazer um um sarpãozinho teve um um pessoal tá pedindo aí que eles querem fazer sarpão eu não gosto de fazer muito tá mas hoje a gente vai tá fazendo um sarpão mas antes de tudo isso gente não esqueça em de dar aquele like caprichado inscrever no canal fazer o seu comentário ative o seu sininho pra você receber as novas notificações do canal pra você ficar sempre por dentro de tudo e vamos lá para o vídeo então rapaziada então rapaziada vamos começar agora aqui fazer o nosso sarpãozinho tá tem que falar sarpão caçadeira assalpão batedorzinho gente se quiser ele quiser ó material que a gente vai usar aqui ó uma peça aqui ó de 15 milímetros por sete para fazer aquele barradinho debaixo a gente vai precisar rapaziada ó deixa aqui ó a gente vai precisar de a gente vai precisar de a gente vai precisar de uma duas três peças depois daqui e é pra gente festar ele ó três peças três peças dessa daqui ó já vi duas dessas fazer a parte de baixo e essa daqui rapaziada ó eu vou colocar um pouco mais larguinha que é a de cima pra ficar bem reforçado mais duas peças ó duas peças ó vai ficar assim ó vai colocar duas lateralzinhas dessas duas lateralzinhas dessas aí aí você vai precisar de quatro pezinhos pezinho vai dar sete por sete ó pezinhos 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 ao mesmo tamanho da lateral ó e um desse daqui igual a isso aqui ó dois vezes tudo ó dois, duas, zero daí eu vou mostrar pra vocês onde cai ó ó dois vezes ó aí rapaziada vai ficar assim ó pezinho ó pezinho ó pezinho tá vendo rapaziada então pessoal a gente teve um contratempo aqui de ter que atender o Pedro o Pedro é meu filho pequenininho então agora a gente vai voltar aqui vamos voltar lá então aqui ó você vai montar o quadrinho né do seu salpão aí ó essa peça aqui gente ó ó vai aqui pra fechar ele né de pé aqui e essa vai aqui né não essa vai aqui essa vai aqui e essa aqui ó a gente vai pregar aqui que é onde vai ser a boca aqui ó então ó agora eu vou passar a medida pra vocês ó então você vai cortar essas pecinhas de 15 aqui gente ó ó essa é a barradinha de 15 ó vinte e dois vinte e dois centímetros tá por por 15 por 7 de grossura agora rapaziada eu vou 22 né agora aqui ó é 11 tá 11 e o pezinho também é 11 agora a gente vai dar uma paradinha a gente vai lá pra furadeira furar esse material a gente vai montar ele a hora que a gente acabar de montar eu vou tá cortando o fundo dele a gente vai pregar o fundo tudo passar a fibra aí a gente vai voltar aqui pra cortar o material da tampa aguenta aí que a gente já volta então pessoal a gente tá de volta aqui agora na furadeira ó então agora aqui ó a gente já tá com as nossas peças aqui ó tudo marcadinho ó essas aqui são as partes de baixo já regulei a broca aqui ó numa profundidade dá um mal rapidinho ficou muito frio a medida dessa broca aqui rapaziada é 2.0 tá eu vou usar uma fibra vou fazer de fibra 1.4 ó então vamos lá a gente vai furar aqui ó primeiro aqui é o barrado vou furar o barrado pra vocês verem ó aí um um lado aqui ó eu vou deixar o passador sem furar pra ficar mais bonitinho quer ver ó 1.2.3.4.5.0.7.5.0.8 acho que não vai ver aqui ó ó agora aqui rapaziada ó ó essa é só a parte de baixo agora essa peça aqui ó que tem um segredinho segredinho não uma coisa pra você ficar esperto essa peça aqui você vai furar ela inteira aí só que depois presta atenção isso aqui é o bulo do gato você vai ter que furar ela de pé só uma só uma peça depois você vai entender por que além disso além de furar é vazado uma só agora essas outras duas aqui você fura só a frente só a frente daqui a pouco o nosso sarpao vinho está pronto não esqueça de dar aquele like caprichado, inscrever no canal ativar o seu sininho deixar os seus comentários divulgar o canal pra gente você que tem face, zap joga no grupo pra gente agora pessoal já furei já furei tudo agora eu vou aumentar um pouco a broca porque essas peças tem que furar tudo varada e ela é um pouquinho mais larga o sarpaozinho ficar um pouquinho mais reforçado você está vendo ela é 7 por 8 aqui ficar um pouquinho mais reforçado em cima se você for fazer bastante você faz 7 por 7 agora se for fazer pra você você faz mais reforçadinho ó cuidar um acabamentinho nele ó essa peça aqui também é dela ó a gente vai trocar de gabarito aqui ó e não precisa lixar ele não gente acabou de furar já monta já você dá o acabamento depois pra ele pronto depois de pregar do fundo depois que ele estiver com o fundinho pregado tudo aí você dá o acabamentinho nele olha só como que ele vai ficar bonitinho agora essas duas peças aqui também ó vai ser furada mesmo jeito ó varada que é uma da frente e uma do interno depois a gente vai medir a portinha a tampinha a gente tá fazendo a tampinha aí ó pronto rapaziada a gente acabou aqui a furação agora aqui ó agora eu vou dar uma paradinha que eu vou preparar a mesa pra me montar a gente volta já aguenta aí então rapaziada a gente vai começar agora aqui ó aqui são os pezinhos eu não preciso passar cola tá mas se você quiser fazer um chapãozinho bem feito você passa cola eu vou fazer eu vou passar cola porque raramente faço isso aqui pegar a ferramenta errada raramente eu uso isso aqui né então eu vou eu faço isso aqui então eu vou fazer perfeitinho aí pra deixar guardado aí rapidinho gente ó mete um pino só aqui ó um pino aqui ó usar aqui primeiro que é pra ficar igual do mesmo lado ele é um pouquinho chatinho a hora que você vai fazer a tampinha do desarmador rapaziada mas pra fazer pra montar ele aqui ó é suave viu igual eu falei pra vocês ó e eu não faço isso aqui porque se você fizer isso aqui você tem que ter gabarito né gabarito tudo certinho olha uma lateralzinha ainda tá montada já agora vamos vamos pra outra lateral aqui ó daqui a pouco a gente já já tá montadinho aqui ó daqui a pouco tá daqui a pouco tá prontinho já ó a gente vai deixar ele prontinho um vídeo só não sei se vai ficar muito grande o vídeo gente ó o pinador é bom viu gente ó mas tem que ser esse viu até plus tá não os outros aí é ruim ó agora aquela pecinha no pulo do gato que eu falei pra vocês ó tem essa aqui ó ela vai deixar ela quietinha ali agora a gente vai por aqui ó a gente vai fechar ele ó com um pino só ó o pino o pino os cachorros estão querendo pegar o gato ó ó acabou o pino vamos abastecer aqui rapaziada ó a lâmina ó o pino ó o vídeo tá com um pouco de barulho hoje porque eu tô gravando de dia gente geralmente eu gravo a noite tá então desculpa aí o barulho ó vocês veem a pecinha que eu falei pra vocês do pulo do gato ó onde ela vai aqui ó onde ela vai aqui ó ela vai aqui ó agora você vai porque eu pulo do gato porque ó você usa uma só aqui ó tá vendo o furo tanto desce como vem pra frente aqui ó agora aqui ó e vai esse aqui aqui na frente ó na direção desse aqui ó e aí onde vai bater a tampa e esse aqui esse aqui você faz um gabaritinho ó faz um gabaritinho aqui ó que é pra ele ficar aqui na posição certa pra você usar igualzinho ó agora ó o fernambuco tomando forma uh tá feio o fernambuco você vai ver depois de você vai ver depois de lixadinho bico da cola tá exagerado de grande ó é rápido fazer isso aqui meu gente tô fazendo devagarzinho assim e é pra vocês verem aí tá pra vocês pegar o jeito então fala uh fez muito rápido então vamos fazer devagar tô tentando falar com mais calma porque eu falo muito correndo e desculpa aí pessoal então vamos lá ó ó parcialmente montado gente ó meu câmera tá reclamando que o vídeo tá ficando grande mas vamos lá ó gente ó parcialmente montado já tá vendo ó bolo aqui ó depois não quero é acho que ficou deixa eu pegar um pouco grande aqui um 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 pouco grande aqui vamos marcar aqui pra ver vamos dar a medida aqui vamos ver por causa da portinha aqui depois ó é isso aí mesmo é isso ó ficou bom ali fica toque então rapaziada ó tá pronto ó a carcassinha do salpão tá pontinha ó agora a gente vai dar uma cortadinha no vídeo que a gente vai lá pro fundo pra gente cortar o fundo dele aí a gente volta aqui pregar pra gente fazer a tampa aguenta aí que a gente já volta então pessoal agora aqui a gente ó já cortei o fundo tá a gente vai tá pregando o fundo aí primeiro a gente vai furar a peça da tampa pra gente fazer a tampa ó são três pecinhas tá ó porque uma aqui ó onde a gente vai colar o desarmador que vai pegar aqui no centro dele aqui ó então vamos lá vamos furar ela ó vai ficar um salpãozinho maneiro viu gente o bom que ele vai ficar na malha bem fininha os capas nem cabocrim nesse salpãozinho aí cabocrim bigodinho coleira papacapim que é o mesmo né ou a gente for uma travinha para pular um passarinho grande para ele até um passarinho grande e já furei já ó furei aqui ó depois a gente vai tá tirando um o trisquinho do excesso dele ali que é pra dar certinho é isso aí mesmo agora essa peça aqui ó é o desarmador certo e esse desarmador ele vai com uma gradinha lá dentro ó tá vendo ó e vai com uma gradinha lá dentro tem que furar certinho aqui ó pra depois tá montando ele aqui ó se você fizer bastante igual eu falei você faz um gabarito tá ó aí você faz um gabarito aqui e não ponha muito furo não viu gente pode pular uns furinhos da gradinha aí viu ó ó vou fazer um tô fazendo tô pulando dois ó mais dois mais dois ó excelente ó excelente não 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 porque a brota tá curta ali ó ó e agora ele já pronto esse armador tá pronto aqui agora a gente vai pregar o fundo e montar a tampa pra vocês verem pra gente tá dando procedimento aí aguenta aí que a gente já volta já então agora aqui rapaziada eu vou ó já cortei o fundo né tá pregando o fundo aqui ó passa cola tá fica um sarpão bem travadinho o bico ali tá exagerado ela cai bastante ela cai um pouco ó tá vendo a gente vai lixar a gente vai dar um acabamento bonito vai ficar maneiro não fica sem ponta sem nada hum aí ó bem pegadinho porque aqui travadinho nossa acho que caiu um cisco na cabeça pariu de passar a cabeça aí ó pronta tá vendo agora eu vou lixar não vou lixar lá acho que vou lixar por último quando tiver passado fibra e o lixo eu vou mostrar pra vocês aqui ó como que eu monto a tampinha vou passar a fibra depois só passar um pouquinho de fibra depois a gente já volta quase pronto aguenta aí que eu vou pegar a fibra pra pra montar a tampinha aqui e e a gente já volta já então pessoal ó já cortei a fibra aqui ó que a fibra é a medida que vai ficar cortinha ó a gente vai montar com três pauzinhos tá que no meio aqui onde vai ser colado o desarmador ó aí automaticamente você passa a fibra no meio dos três aqui ó primeiro não vai passar porque o primeiro a gente vai pôr a travinha onde vai bater e travar ó você passa uma colinha aqui ó uma colinha aqui e pronto tá colado aqui beleza você vem nesse ó o do meio você não vai travar também porque você vai travar ele depois que você tiver com o desarmador dele pronto aí você vai regular no meio certinho aí você aí você aí você trava é a mesma coisa se fosse uma pordinha gente ó tá vendo aí pra não correr tá vendo que fica um vão do lado aqui ó tá vendo pra não correr nem pra cá nem pra lá a gente põe dois pedacinhos daquela borrachinha que eu vou estar mostrando pra vocês ó então agora gente ó vai passar fibra aqui ó ó o segredo não gente ó ó é que eu não tenho muita prática porque eu faço muito isso tá ver o pessoalzinho passar ó ó ó vamos nós ó desculpa aí ó o vídeo vai ficar um pouco grande aí ó vai prender um pouco vocês hein mas assista até o fim pra você se você quiser tá fazendo pra você pegar um jeito senão você não pega um jeito se assistir só um pedacinho só pulando você perde a explicação ó você lembra que eu falei pra vocês ó a pecinha aqui que é o pulo do gato a pecinha ó ó ó porque eu pulo o pulo do gato ó você vai passar a fibra aqui ó ó ó tá vendo ó uma peça só entendeu gente ó vai com a tocha aqui agora a gente vai colocar o desarmador ali e montar certinho então rapaziada é isso aí ó aguenta aí que eu vou dar uma cortadinha pra gente já passar toda a fibra a gente vai voltar depois dando aquela lixadinha pra quase finalizar o vídeo aguenta aí então pessoal agora aqui a gente já passou toda a fibra tá vendo a gente já colocou o ganchinho ó esse ganchinho eu já expliquei pra vocês pra vocês como que faz é simples de fazer já coloquei o desarmador tá fiz a tampa ó terminei a tampa ó agora eu vou tapar na tampa pra vocês verem aqui ó com a molinha né vamos pôr a tampinha aqui pra gente ver vai ficar da hora o sarpãozinho pra gente finalizar aqui então rapaziada não esqueça aí inscrever tá inscrevendo-se no canal dá o seu like fazer o seu comentário largar o seu sininho ativado pra você receber as novas notificações do canal tá que pelo menos assim você não perde nada aí ó toda sexta-feira a gente tá postando o vídeo aí ó aí ó a gente põe essas borrachinhas vermelhinhas aqui ó que é pra tampa não ficar correndo do lado tá se você não quiser pôr você não põe tá o seu critério ó tampa já tá no local aqui ó o desarmadorzinho ó uma molinha você corta e faz essa garrinha aqui ó não tem erro também gente aí aqui gente ó você eu costumo fazer assim ó entortar os dois pra baixo aqui ó ó aí a gente corta aqui ó vai ficar uma uma pontinha você gira pra baixo aqui ó tá pronto ó ó o sarpãozinho gente finalizado ó a única coisa que falta fazer é colar aqui no centro aqui ó ó olha pessoal finalizado ó olha a travinha a hora que eu desarmar pra vocês aí ó a travinha aqui ó a travinha ela bate aqui ó ó viu ela trava aqui ó isso acontecer de você pegar um passarinho grande entendeu esses esses ganchinho aqui ó esse ganchinho aqui ó vou mostrar de novo pra vocês como que faz ó esse ganchinho aqui ó tá vendo ó você pega o alicatinho aqui ó o próprio alicatinho já te dá a medida certinha ó tá feito seu ganchinho gente ó então rapaziada é o que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje ó esse sarpãozinho aqui tá gente mas cuidado gente fazer isso aqui porque isso aqui não pode tá fazendo eu não faço eu tô fazendo pra mostrar pra vocês tá e é o que eu sempre digo pessoal não esqueça de inscrever-se no canal deixar o seu like fazer o seu comentário ativar o seu sininho pra você receber as novas notificações do canal tá e rapaziada um feliz ano novo pra todos tá igual eu falei no começo do vídeo que seja uma passagem de ano especial pra todo mundo que não falte nada pra ninguém todo mundo com saúde gente tá então pessoal é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje eu sou o Eduardo vejo vocês no próximo vídeo um beijo e um abraço a todos e um feliz 2019 e até mais e um feliz e um feliz